Alessi, Gu, vocês? Oi, Gu, vai lá no vizinho. Dá um beijinho pra montar ela lá. Ó, mãe, quer ver? Ó, mãe. Olha, o cara tá começando a correr. Oi, Lassi. Dudu. Vamos lá. 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 Tá filmando? Tá velho. Fê que vai acompanhar a sua partida. Fê que vai acompanhar however tá estado a noitea. Tá ficou Divine Book. Filma. Filma eXang. Tá ficou muito bom. Minha mãe ia fazer a mesma coisa. Vídeo cacetada agora Não, eu tô fazendo Peraí, não, senhoras e senhores Olha pra mim, eu sou o cara de O vô ou não sei o que é isso Você vai ter uma bola por um lugar Não, senhoras e senhores Se encaixa é aquela nossa E aí A Laura Joga pra cá Tá Tu joga, tu joga Primeiro Tem que fazer assim Dá um saco Tem que fazer assim, ó Viu? 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 É um aniversário É um aniversário É um aniversário É um aniversário